E aí pessoal, estou aqui para mostrar uma novidade da SKY, que é o Manual de Instruções no Equipamento. Eu vou mostrar aqui como que ele é. Para acessar o manual no aparelho, é só você acessar o canal 800 e 60. Aí mostra, para cada equipamento tem um manual específico, o meu é o HD Slim, aí vai aparecer equipamento diferente. Aí tem o, com isso o seu receptor, aí vai mostrar o modelo do meu receptor, que é o Slim, aí vai mostrar o que cada função que tem, do equipamento, esse aqui é o receptor, a parte frontal, agora a parte traseira. Aqui já o do controle remoto, as instruções dele, o controle remoto também. Tudo explicadinho. Esse aqui, se eu colocar aqui, vai para o canal para programar o controle da TV, vai para o canal 861, que é de configuração do controle remoto. Aqui também mostra o que vem com o equipamento, o controle, os manuais, a fonte de alimentação, cada HDMI, as pilhas, o cartão de acesso. Aqui vem, sendo que o meu receptor HD Slim, ele vem com entrada de RCA, os mais novos HD Zapper também já vem, exceto a primeira parte que só tem HDMI. As condições gerais de assinatura, o regulamento dele e o termo de compromisso de permanência mínima, a chamada fidelidade. Então é isso aí gente, esse é o manual do equipamento, aí cada equipamento, o Zapper, os SD, o Slim, o Plus, o Media Center, aí vai ter um manual específico para cada equipamento. Aí o canal é o mesmo, que é o 860, tá bom? Essa foi a dica que eu dei para vocês, espero que vocês tenham gostado e até a próxima.